Olá, gente! Estou totalmente de cara lavada aqui, porque hoje vai ser vídeo testando as coisinhas, tá? Então, vamos testar tudo junto aí. Tem, gente, bastante coisa, tá? Vamos testar aí. Faz tempo que eu não gravo. Eu tô meio bronzeada, né? Andei tomando um solzinho aí. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Ó, vou preencher a sobrancelha com vocês. Eu vou usar o cabral, tá? Depois vou usar o gelzinho também. Então, vamos lá. Vamos preencher a minha sobrancelha pra cima. E aí, gente? Fiz alongamento de cílios também. Nossa, meu cabelo parece que não tá mais claro, ó. Ó, agora tá. E aí, gente? Como vocês estão? Tudo bem? Bem, eu estou bem também, cansada, com tosse, fazendo muita coisa e eu não tava tendo tempo de gravar, sabe, gente? Tava sem tempo de gravar. Então, quando eu tô sem tempo, que eu não foco, eu prefiro não vir, entendeu? Porque ou faz as coisas direito ou não faz. Então, não tava com tempo, gente, de fazer as coisas assim, sabe, sem tapar pra gravar. E tava morrendo de saudade. Vivia pensando, né? Toda hora pensando, gente, eu preciso gravar, eu preciso gravar. Nunca vinha. Fiz o in gel também. Tô toda colocada, gente. Tô toda montada. Comprei uma lente. Quem me segue no Instagram, já viu. Uma lente bem pá. Aí eu já postei no Instagram. É arroba Camila Smiley. Se vocês quiserem me seguir lá, sejam bem-vindas. Ai, gente. E aí, me contem. Eu fiz aquele último vídeo lá, da Séfora, faz uns 15 dias, gente. Pois não gravei mais. Tô até esquecida como grava. Aí eu ia fazer minha sobrancelha amanhã. E a menina desmarcou que a filha dela tá doente. Aí eu vou ficar aí uns, talvez uns 10 dias sem fazer. E já cresceu pra burro minha sobrancelha, gente. Já cresceu pra burro. Então eu falei, melhoras pra sua filha, né? Quando você voltar, estou lhe aguardando. Porque eu já peguei confiança nela, gente. Aí agora eu só quero fazer minha sobrancelha com ela. Então, ó. Fiz, né? E aí agora, vou pegar o gelzinho. Que é o da Benefit também. Ele dura, gente. O dia inteiro isso aqui. Dura o dia todo. Eu não vou mexer na minha sobrancelha. Porque se eu mexer, eu vou estragar. Então deixa que ela venha o que ela vai fazer, né? Ela me ensinou mais ou menos como preencher. E eu tô penteando ela pra cima agora. Antes eu penteava ela pro lado. E eu tô achando ela super grossa. Mas eu gosto assim, gente. Tô achando que fica mais expressivo o olhar, sabe? Bom, aí, vamos começar. Eu vou pegar esse corretivo salmão da Anitta. Que eu ganhei na Beauty Fair. Vocês viram minha olheira, né? Então, ó. Vou passar aqui. Três gotinhas de cada lado. E vou espalhar com o pincel. Esse corretivo, gente, é ótimo. Pra olheira, assim, sabe? Pra coisa que tá pigmentada. Então eu só uso ele antes de usar o corretivo. O próximo que eu vou usar com vocês. Aí, é esse aqui que vocês pediram pra eu usar. Então eu vou usar. É o Bong da Benefit. É o Airbrush Concealer, tá? Ele é tipo... Ele é tipo um soufflé, gente. Ele é aerado, assim, ó. Tá vendo? Ele tem uma consistência super diferente. Então eu vou pegar com o pincel também. E vou passar em pontos que eu acho que precisa corrigir. Aqui é no rosto inteiro. Não, eu tô brincando. Gente, eu tenho tosse alérgica, tá? Porque não sabe. Eu tenho tosse alérgica. E o que acontece? Esse tempo de São Paulo tá uma maravilha. Certo? Certo. E eu fico desse estado de calamidade, gente. Eu tenho essa tosse alérgica. Eu tenho rinite. Eu tenho sinusite. Então eu tô sofrendo muito com o tempo. Entendeu? Tô sofrendo muito com esse tempo. Aí eu fico assim. Eu andei cutucando meu nariz. Tava boa minha pele. Tava boa. Não tinha mais espinha nem nada. Eu cutuquei meu nariz. Pra quê, né? Aqui já tá virando uma espinha. Ai, gente. Quando você não sabe fazer as coisas, você não faz. Entendeu? Quando você não sabe tirar a sobrancelha, você não tira. Quando você não sabe cutucar a sua cara, você não cutuca. Porque dá ruim. Entendeu? Dá ruim. Às vezes é melhor você pagar pra uma mulher fazer uma limpeza de pele. Tirar sua sobrancelha. Fazer um cabelo. Do que você fazer porcaria. Eu já aprendi. Agora eu não faço mais nada. Agora eu vou no esteticista. Vou na mulher que faz a sobrancelha. Não quero mais nem saber. Gente. Esse cílio é bom porque se você só passa um corretivo, você já tá pronta, né? Agora vamos usar o pó que vocês também falaram da Laura Mercier. Esse aqui é o translúcido, tá, gente? Translúcido. Ele é bom porque não acrescenta cor. Então se você tá bronzeada, ele vai ficar bom. Se você tá branca, ele não vai acrescentar nada. Então, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Às vezes eu faço baking, sabe? Que eu deixo um pouquinho na pele. E... Às vezes eu passo assim, só com pincel mesmo. Como eu tô fazendo hoje. Mais um pouquinho. Na testa. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Sabe aquele tônico que eu tava usando da Salon Line? Ó os cabelos bebê que tão me nascendo aqui. Tá? Olha aqui, gente. Os cabelos bebê que tão me nascendo na minha entrada. Pera aí que eu vou pegar pra vocês. Pera aí. Gente, eu não tinha cabelo bebê. Olha aqui. Eu não sei pra minha mãe. Hoje ela ficou chocada. Olha. Esse aqui é o Bomba Tônico Fortalecedor. Tô usando ele em mais ou menos um mês. Tô simplesmente chocada com o resultado. Viram como o pó é bom? Eu gostei muito desse pó. E... Tô só usando ele, gente. Só usando ele mesmo. Agora eu vou pegar aqui essa palhetinha da Benefit também. Pra quem não viu testando, eu vou testar de novo. Vou pegar esse mais claro aqui que é o Rula. Ó. Rula. Só pra... Dar uma marcadinha aqui. Ele tem muito... Gente, essa palheta é muito cheirosa. Muito cheirosa. Sabe quando você compra as coisas e você vicia? Você não tira da minha penteadeira? Eu preciso fazer um vídeo pra vocês. Só mostrando os produtos que eu não tô tirando mais da minha penteadeira. Vou pegar um pincel assim. Pra fazer um contorno do nariz. Bem assim, basiquinho. Vou pegar esse cookie. Que é esse iluminador maravilhoso, gente. Vou fazer um iluminado. Então, eu não tô tirando mais esse produto da penteadeira, gente. Ai, meu Deus. Esse iluminador é maravilhoso. E aí, eu vou pegar esses dois blushes aqui, ó. Eu misturo esses dois. Como o maquiador da Sephora me ensinou. Eu passo o primeiro, o sem brilho. Só pra dar uma corada. E depois eu pego esse gold rush, que ele tem brilho. Tá vendo? Aí, eu passo por cima. Aí, ele fica tipo um blush iluminado, assim. Eu acho lindo esse blush, gente. Maravilhoso. Olha isso aqui também. E aí, eu vou passar de sombra. Não vou nem passar sombra. Eu vou passar o blush também como sombra. Só pra... Dar uma cor aqui no meu côncavo, ó. Não vou passar nem delineador. É só uma maquiagem, assim, sabe, gente? Pra você não ficar de cara lavada. Que eu não gosto muito, não. Se bem que, às vezes, eu gosto. Passar embaixo também. Às vezes, eu gosto de ficar de cara lavada, gente. Mas não é sempre, não. Aí, eu vou pegar o rímel da Ruby Rose. O Crazy In Lash, que é esse verde aqui. Passar só embaixo. Porque em cima, eu não vou passar... Claro que eu tinha que fazer uma porcaria aqui, né? Ai, meu Deus. Tinha que borrar, né, gente? Se eu não borro, não sou eu. Se eu não derrubo as coisas, não sou eu. Se eu não borro as coisas, não sou eu. Não é uma coisa de louco. Peraí. Isso aqui é fácil. Só corrigir aqui. E de batom, eu vou usar esse lip tint aqui, da Miss Larry. Tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu passo ele assim. Ó. Olha a pigmentação disso aqui. Se você deixar ele assim, ele seca. Mas eu não quero um batom vermelho, entendeu? Eu não tô afim. Quero só uma corzinha. Então, eu tiro. Ó. E aí, você pode passar de novo. Ou você pode deixar assim, como eu vou deixar. Só pra dar uma corzinha. Certo, gente? Então, essa foi a make de hoje. Testando os produtinhos novos. Tá? Alguns, né? Mas, na verdade, eu testei mais o corretivo, o pó, né? Que eu não tinha testado. Como eu disse, a paretinha eu já tinha testado. Tá, gente? Então, é isso. Hoje é domingo, tá? Hoje é domingo. Estou me arrumando. Vou ficar em casa. Pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? Então, é isso. Beijos. E até o próximo. Tchau. Tchau.